Luiz, quarta partida do Fortaleza aí no Campeonato Brasileiro do Flair, enfrentaram o Cruzeiro. Hoje não teve gols, né? 0x0. Fala pra gente um pouquinho aí, como é que foi o jogo? Eu pegava, marquei muito, gostei, mas eles são bons, não dá dúvida. O que você acha que faltou hoje pro time conseguir fazer um golzinho? Porque vocês tiveram a chance, né? Chegaram bastante ali no gol adversário, né? O que faltou pra fazer esse golzinho hoje? Trocou mais de precisão e melhorar um pouco o ataque. Legal, agora pensando no último jogo, a equipe tá muito bem na classificação, né? O que pode fazer pra fechar a primeira fase com mais uma vitória aí? Bom, pode... Treinar um pouquinho mais a finalização, chutar mais? Chutar mais, sei lá. Legal, pra gente finalizar, você quer mandar um beijo, abraço pra alguém aí? Pra mim é mais pro meu padrasto, pro meu irmão. Tá ótimo, parabéns pra você, pro time todo e boa sorte aí, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.